Fala galera, vamos trazer aqui mais novidades Helking, começando pelo site, olha só que bacana, novo layout aí no site, Helking de cara nova, inovando na verdade, trazendo mais vertentes ao seu projeto pessoal, token Helking desde o dia 22 do 9 que foi o seu lançamento, o canal está lá no grupo monitorando tudo, trazendo tudo para vocês os conteúdos deste token, que está dando o que falar positivamente, quero já fazer um destaque aqui antes de nós irmos lá para o Telegram e também lá para a BSC para vocês verem, olha só pessoal, este token além de todas as suas vertentes, ele tem também aí aos seus holders, né? Aos seus detentores, ele tem também aí a recompensa no token T&Supply, tá? Onde aí a cada transação os seus detentores, os seus holders têm benefício, tá pessoal? Então token Helking, dando aí o que falar positivamente falando, se inscrevam no canal, like neste vídeo, ativem o sininho de notificações, respondam para mim o que vocês estão achando das vertentes, tá? Deste projeto Helking, um token voltado, né? Também uma das suas vertentes é para o meio ambiente, tá pessoal? É aí a preocupação com o meio ambiente, na preservação do meio ambiente, então pessoal, olhem só que bacana, olha quantos grupos o canal participa, tá? E um deles é o token Helking, que repito, essa vez vem sendo, essa semana melhor dizendo, vem sendo destaque mais uma vez, olha só a galera lá no grupo neste momento, pessoal, 3.790 membros, sendo 430 online neste momento da gravação do vídeo, tem mais um grupo também internacional, se eu não me engano ali por volta de 7 mil membros, o canal está lá também participando, tá? Deste grupo internacional, bom, como vocês estão vendo aí, a galera pede para a gente trazer conteúdos, né? De tokens ativos, projetos, nós estudamos, avaliamos, pesquisamos e trazemos aqui para vocês, mas nós estamos trazendo informações, tá? Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo cripto ou token. Pessoal, olhem só que bacana, o supply do token Helking também é considerado mais uma vertente, por quê? É baixíssimo esse supply, tá pessoal? 222 mil, 222 unidades, neste momento, olha só, 1.967 holders com quase 30 mil transferências, você quer ver que o token Helking não para? Olha só, pessoal, 9 minutos teve transferências, teve transações, 22 minutos, olha só as transações das últimas horas, pessoal, tá? Enquanto nós estamos aqui gravando este vídeo, tem mais página para lá, não vou colocar, mas você pode entrar lá no grupo, você tem acesso a todas essas informações, aonde você pode entrar e também detalhar o projeto, pesquisar a respeito do projeto Helking, que está dando o que falar aí, positivamente falando, eles estão aguardando também, tá? A listagem em uma corretora aí, uma exchange internacional, é a Indox, o canal está acompanhando tudo lá, tá? A respeito desta listagem, deste lançamento do token Helking lá, e a qualquer momento nós voltaremos aqui para dar essa notícia, tá? Que vai ser aí uma grande novidade, a galera lá, o time Helking, né? Está correndo atrás para fazer, né? Para, vamos dizer assim, está correndo atrás lá, está fazendo os contatos, parece que eles foram procurados, o canal não tem essa informação precisa, o que o canal sabe é que o token Helking está para ser listado lá na Indox, então a qualquer momento nós voltaremos aqui com mais informações a respeito de mais essa grande novidade aí para o token Helking. Pessoal, grande abraço a todos vocês, não saiam sem se inscrever, deixe o like, responda para mim o que vocês acham desse projeto, a qualquer momento nós voltaremos aqui com mais informações sobre o token Helking. Grande abraço pessoal e até o nosso próximo conteúdo.